Oi, 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 opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Parkour Tag, que é a mistura de um parkour e de um pega-pega junto, gente. Esse jogo é muito legal, então já deixe seu like fantástico aqui no início do vídeo e vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou isso do time azul, que no caso é dos corredores, e a gente tem que cuidar com os vermelhos, porque os vermelhos vão ficar correndo atrás de nós para nos infectar. É um pega-pega, gente! E se o vermelho pegar a gente, a gente é infectado e a gente tem que correr atrás dos outros também, né? Então vamos lá, galera! Eu estou aqui me escondendo um pouco, né? Porque é a vida. Deixa eu subir aqui. A gente tem que ficar cuidando, porque pode ter azul que foi infectado, né, galera? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, tem umas armadilhas que dá de colocar no mapa, gente! É muito massa! Eu quero subir ali em cima. Como é que eu subo? Ai, ai, ai! Eu caí! Tá, mas vamos lá! Quer ver que eu vou bater minha cabeça, por favor? Vira! Ai, desisto de subir aqui também! Olha, um infectado, gente! Meu Deus, corre! Ali tem outro! Ai, meu Deus, gente! Corre! Vamos correr! Corre, 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 corre! Ai, meu Deus, gente! Corre muito, corre muito! Eu não sei se ele está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Gente, eu consegui! Eu consegui pular aqui! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, corre! Ai, meu Deus, gente! Ai, muita loucura! Ai, aqui, aqui! Vamos lá! Parcurando, gente! Parcurando! Bota a armadilha ali! Uh! Meu Deus, corre! Meu Deus, pula, pula, pula! Aqui, amigos, amigos, amigos! Oi! Amigos! Ai, está vindo aqui, está vindo aqui! Gente, eu trouxe o pegador aqui para perto dos que estavam se escondendo! Meu Deus, coitados! Ai, galera, corre! Vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos voltar para cá, para onde a gente estava! Tá, por enquanto... A gente tem que sobreviver 24 segundos, pessoal! E só tem, parece... Não tem tantos, assim, infectados, né? Então, estamos de boa por enquanto! Deixa eu cortar isso aqui de novo para ninguém subir aqui! Deixa eu vazar daqui, gente, antes que venha um pegador! 10 segundos, galera! Vamos! A gente consegue! Vai, 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 vai! 4, 3, 2, 1... E acabou! Galera, conseguimos ganhar essa primeira partida! Vamos lá para a próxima! Galera, sou daqui do time azul de novo dos corredores! E eu estou num lugar muito bom, que eu não sei se eu vou sair daqui ou não! Aí, tá bom! Vamos lá, galera! Aqui, a gente tem que ter muito cuidado com essas parkouras aqui, né? Porque é bem difícil! Mas na hora de correr, a gente sai correndo por tudo! Porque é a vida! Aqui, aqui, deixa eu botar essa armadilha... Ai, tá legal! Fechei o meu caminho, gente! Ai, eu sou muito burrinha, gente! Olha uma pessoa infectada! Ai, meu Deus, gente! Cuidado! Ali tem um infectado! Vamos para onde, gente? Vamos para onde? Como é que você subiu ali? Dá de andar pelas faredes, galera! Eu não sabia disso! Tô sabendo agora, hein? Tô sabendo agora! Bom, eu não sei para onde eu vou! Eu vou ficar aqui por enquanto com essas galeras! Aê, subi aqui com carinha! Gente, eu não tô vendo pegador, hein? Não tô vendo! Só tem um pegador! Então, a gente tá com sorte! Ou ele tá off! Eu não sei! Vamos lá, galera! Ai, fecharam a parede na minha cara! Que triste! Olha lá o infectado, gente! Eita, tem dois agora! Ai, gente, abre a parede! Quer saber? Eu vou para outro lugar também! Vamos correr! Uou! Aqui, aqui! Stop! Aqui, stop, stop, stop! Uou! Vamos pular, galera! Uou! Ai, ali, 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 o infectado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pra onde eu vou? Ai, meu Deus! Eu olho para trás e tem uma parede atrás de mim! Não, não! Por favor, não! Cai, gente! Cai, meu Deus! Agora eu tô um alvo fácil! Porque eu tô aqui embaixo! Meu Deus! Corre! Corre! Meu Deus! Corre, 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 corre! Aqui! Aqui! Sobe, Tanasha Panto! Eu sei que você consegue! 9 segundos, galera! Vamos lá! 9 segundinhos pra gente ganhar! Uou! Vamos lá, gente! Essa partida foi fácil, hein? Nossa, foi muito fácil! Nossa, GG, galera! Vamos lá para a próxima! Pessoal, eu sou aqui do time dos corredores! Então, vamos lá! Meu Deus! Deixa eu pular aqui! Ai, meu Deus! Por favor, não cai! Quase que eu caí, galera! Meu Deus! Eu quero só... Ah, não consegui! Ai, meu Deus! Tomara que eu não tenha nenhum infectado por aqui, hein? Eu quero tentar subir nessa torre! Ai, não consigo, gente! Desisto! Ai, meu Deus, gente! Eu preciso achar um lugar alto! Porque se a gente cai aqui no chão, não é muito legal, hein? Deixa eu fazer parkour! Vamos parkourar! Ai, será que eu consigo... Ai, quase que eu consegui, gente! Eu vou de novo, gente! Eu não desisto! Eu não tô nem preocupada com os pegadores! Eu tô mais preocupada em fazer o parkour, né? É que, gente, tem que achar um lugar bom! Aqui, consegui! Aqui, consegui! Ih, gente! Tô num lugar muito bom! Eu não sei se os pegadores conseguem chegar aqui, hein? Ai, eu queria tentar subir ali, mas eu acho que eu não consigo! É muito arriscado! Ai, meu Deus! Me arrisquei demais, viu, gente? Não dava! Não dava! Eu fui lá! Ah, não tem uma escada por aqui? Ah, tem aqui! Ó, gente! Ó, que coisa mais fácil! E eu achando... Ih, infectado! Meu Deus! Corre! Meu Deus! Corre! Tá na achar! E, pessoal, eu quero mandar um beijo para dois inscritos que estão aqui! Ai, meu Deus! Morri! Não! Eu fiquei presa! Tá, agora veio infectado! Um beijo para a Mando e para o Arthur! E a gente... Os infectados ganharam! Ah, gente! Sério! Não deu nem de aproveitar a partida, pessoal! Mas vamos lá para a próxima! Pessoal, mais uma vez eu estou aqui do time dos corre... Ai, por quê? O... 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 O infectado está aqui do meu lado! O pegador! Meu Deus! Corre! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele está correndo atrás de mim, galera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tomara que tenha dado certo a armadilha! Ai, gente! Quase que eu fui para o brejo, viu? Meu Deus do céu! Corre! Ai, Tanasha! Corre! 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 Aqui! Vamos se esconder, galera! E agora? Para onde eu vou? Quem eu sou? Ai, meu Deus! Corre! Ai, lá tem um! Lá tem um! Lá tem um! Para onde que eu vou? Aqui! E agora? Eu vou me arriscar aqui! Não! Ai, podia ter dado certo, né, gente? Se eu não tivesse... Se eu tivesse dado o pulo certo... Ó, por que que... Eu estou dando volta aqui, né, galera? Vocês perceberam, né? Ai, meu Deus! O que que é aquilo? Ai, eu fui pego! Eu nem vi da onde surgiu o pegador! Mas tudo bem! Ai, minha vida me deu mais uma chance! Beleza! Beleza! Continuo sendo corredor! Ai, esse aqui é do que troca, gente! Que tem uma partida que troca! Tipo, os vermelhos viram corredor! E os azuis viram pegador! Ou seja, agora eu sou pegadora! Aqui! Aqui! Vem cá, moço! Vem cá! Uh! Vem! Gente, eu quero pegar esse moço! Não, moço! Não foge de mim, não! Ai, gente! Eu não gosto... Isso é muito eu fazendo pega-pega na escola! A pessoa... Ai, ai! Jogou aqui uma bola em mim! Socorro! Ai, meu Deus, gente! Vamos lá! Eu não vou desistir de você, carinha! Você fugiu de mim! Aqui! Aqui! Opa! Opa! Opa, carinha! Vem cá! Ai, gente! Tá tão perto! Mas eu não consigo! Ai, que raiva! Ai, galera! Eu não sou muito boa como pegadora, né? Acho que... Ali, 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 ali! Vem, carinha! Vem! Álvaro! Álvaro! Aqui! Peguei uma! Ah, não! É... Peguei... Não sei se fui eu peguei, né? Mas eu acho que eu peguei! Ali, ali, ali! Ai, vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Foge! Foge! Uh! Agora os vermelhos são os pegadores! Ai, meu Deus, gente! Isso é muito doido! Ai, meu Deus! Vamos lá! Ai, fui pega! Foi pega, não Tá, mas esse aqui a gente pode Respawnar Respawnar, é isso Aqui vamos fazer um parkourzinho Galera, vocês são bons de parkour aí Na opinião de vocês? Eu não sei, eu acho que eu sou mais ou menos Não sou lá as pró dos parkour Mas eu sou Ai meu Deus, meu Deus Corre, ai Jesus Aqui, e agora gente? E agora? Eu não sei, eu vou pra cá Eu quero esperar algum Algum pegador vir aqui Daí eu coloco a armadilha Eu vou ficar esperando Gente, eu quero entrolar O pegador, hein Será que tem algum vindo pra cá? Aqui, não Não deu certo, não deu muito certo Ai não Eu não acredito Eu fiz isso, gente Tá, agora eu sou pegador Peguei um Gente, eu acho que foi o primeiro carinho Que eu peguei nesse vídeo, né Porque eu sou muito ruim Aqui Você não tem escape Ai não, escapou Eu falei, você não tem escape Daí ele foi lá e escapou Porque, 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 porque eu sou ruim Aqui, você caiu E eu peguei nível 3 Isso, vamos lá Aqui Ai, vem cá Vem cá Ai, ele tem cara de ser muito próprio Eu consegui pegar ele Aqui Ai, ele pulou por cima da minha cabeça, galera Ele tá trolando Ai, que triste Vamos lá Vamos subir aqui Pera, tem um vindo aqui Cai aqui Cai, cai, balão Aqui na minha mão Ó, esse carinha Ele tá de brincadeira comigo, né, galera Vocês tão vendo Ai, vai acabar o tempo Quem que vai ganhar, afinal Vai ser o time vermelho Ou o time azul Não sei Aqui, 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 aqui Boço Todo mundo perdeu Ah, gente Não gostei Ah, os vermelhos mataram Ah, gente Não gostei E, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like fantástico Se inscrevam no canal Um beijo aqui pra Libra Pro Álvaro Gui E é isso E fui Até o próximo vídeo Tchau E aí 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 E aí